Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para o Estratégia Carreira Jurídica. E hoje, para que vocês possam saber um pouquinho mais sobre o concurso do Tribunal de Justiça de Goiás e sobre a carreira de magistrado, eu convidei a Patrícia Carrigio, que é esposa, mãe, juíza, professora e presidente da Associação dos Magistrados de Goiás. Oi, Patrícia! Tudo bem? Seja muito bem-vindo! Olá, Jéssica! Todos aqueles que estão nos assistindo agora, vão nos assistir. É um prazer estar aqui. Já estive aí do lado da carreira de concurseira e eu sei bem as dificuldades. Então, é um prazer poder contribuir aí um pouquinho com a nossa experiência. Exatamente! Inclusive, eu quero que você conta um pouquinho para a gente como que foi essa sua preparação, essa sua vida de concurseira. Mas, primeiramente, se apresenta aí para o pessoal te conhecer, para quem ainda não te conhece. Como você falou, eu sou a Patrícia Carrigio, tenho dois filhos, mãe do Antônio Neto e da Maria, casada com o Antônio. Hoje eu estou ocupando o cargo aqui de presidente da Associação dos Magistrados. Primeira mulher a ocupar esse cargo em 52 anos de existência, mais de meio século. Então, foi uma quebra muito grande já, histórica, um avanço muito, principalmente para nós mulheres, que a gente também sabe das nossas dificuldades. Em relação à minha carreira de concurseira, eu comecei a estudar para concurso de magistratura. Sempre soube que eu queria ser magistrada desde meus 11 anos. Eu já tomei a decisão. Eu fui em uma audiência, um problema familiar. Fui em uma audiência e eu fiquei impressionada com a atuação do juiz, espacificando ali aquele momento de tensão, aqueles problemas, e saí de lá convicta que eu queria ser juiz e não sabia nem que eu tinha que fazer curso de direito. Depois que eu fui atrás, enfim, acabou permanecendo aquilo dentro de mim. Então, eu sempre estudei para a magistratura. Mas eu tive a oportunidade de ter algumas aprovações antes. Passei num cargo de analista aqui do Ministério Público de Goiás, exerci por um tempo a função. Foi muito enriquecedor para mim. Posteriormente, passei no concurso de magistratura no TJ Paraná. Em primeiro lugar lá, foi uma aprovação com muito êxito, né? Um tribunal muito especial. Eu acho um concurso muito bom o Paraná. E aí, continuei estudando para Goiás, porque eu não sei se você já ouviu falar que dizem que o goiano tem o pé rachado, ele tem que voltar para casa. Eu sou goiânica também. Ainda não voltei, mas quem sabe um dia. Ah, é? Eu não estava a ver que você era goiana, então. E aí, eu tive a graça de ser aprovada na minha casa. E retornei, eu estava com 26 anos. Já são mais de 10 anos de magistratura. E também cheguei a ter aprovação no Ministério Público de São Paulo, mas eu sempre quis ser juiz e, graças a Deus, sou muito feliz aqui na minha profissão hoje. Tanto é que eu estou na presidência da associação, poderia estar afastada da atividade judicante. E eu só fiquei afastada por uns cinco meses, porque eu fiquei com muita falta de voltar a julgar, sabe? Estou tentando aqui conciliar tudo. Ah, então você continua com o exercício de magistrada e ainda presidente da associação. Exatamente, estou aqui me desdobrando. Nossa! Inclusive, eu quero saber como que você consegue conciliar tudo isso. É a carreira, é o trabalho de juíza, como é o cuidado com o lar, com os filhos, esposa. É muita coisa. Exatamente, é muita coisa. Eu recebo muitos questionamentos, mas assim, eu sempre gostei, sabe, de estar realmente com metas a cumprir todos os dias. E eu acho que o segredo é você não se vitimizar, porque eu escolhi, eu quis, eu quero realizar todas essas atividades que hoje eu faço. Então, eu procuro sempre... Eu estou aqui com você, por exemplo, e acabo que hoje eu não consegui buscar meus filhos na escola, mas eu quero estar aqui com você. Então, eu não me culpo por hoje não poder ter ido buscar meus filhos na escola. Então, eu tento exercer todas as minhas atividades com vigor, sabe? Sem perder a qualidade. Claro que eu vejo que muitas pessoas delegam culpas às pessoas, assim. Então, ah, eu não posso estudar porque eu tenho meus filhos, né? Sempre essa desculpa. Eu não posso estudar por causa do meu trabalho. Isso aí é você se sabotar totalmente, né? Inclusive, eu estou fazendo mestrado agora. Meu Deus, ainda dá aula, né? Ainda sou professora, todos os dias eu tenho as minhas aulas aí para ministrar também, que eu adoro compartilhar o conhecimento. Mas, é como eu disse, no final de semana eu tento descansar, desligar o máximo possível, né? Para poder também a gente recomeçar. Eu falo que na segunda é sempre um dia da gente recomeçar, sim. E encarar a meta diária, né? Porque se a gente ficar preocupado, ah, daqui uns dias eu tenho aula, daqui uns dias eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, você vai ficar naquela paranoia. Então, eu falo assim, não, o que é que eu tenho que fazer hoje? Então, tá, venci. Na hora que deita ela na cama, está até morta. É, mas é outro dia. Exatamente, ficar pensando demais. Ansiedade. A ansiedade, é. Patrícia, você foi aprovada em qual ano para o TJGO? O meu concurso é de 2010. 2010. E como que foi ali os seus primeiros dias? Adaptação? Você foi para qual comarca primeiro? Conta um pouquinho da sua história. Assim que eu fui aprovada, eu fui para uma comarca aqui perto, comarca de Itaberaí. Ficou 85 quilômetros de Goiânia. Depois eu fui para a comarca de Piracanjuba, também uma comarca perto, cerca de 70 quilômetros. Posteriormente, por opção, eu resolvi ir para o entorno de Brasília. Aí fiquei morando na cidade de Brasília por dois anos e meio. Depois, de cidade ocidental, eu fui para Morrinhos, que inclusive era a cidade natal dos meus pais e de todos os meus familiares. Foi muito emocionante, porque eu venho de uma família muito humilde, onde eu e meu irmão e dois primos, praticamente só, que temos curso superior, que estudamos. Então, você ser juiz na cidade, onde todos os seus familiares têm história, foi muito legal, foi muito emocionante. Eu fiquei lá um tempo. E agora eu estou titular em uma comarca aqui perto também, que se chama Nápoles, que é a segunda cidade maior aqui de Goiás. Como que funciona essa mobilidade? Aqui, a carreira, ela se divide em três entrâncias, que a gente chama. A gente tem, primeiro, o magistrado, assim que você passa no concurso, você vai ser juiz substituto. Quando você é juiz substituto, o Tribunal de Justiça, ele tem a conveniência de te manter em Goiânia, por exemplo, substituindo os juízes da capital que estão de férias, que estão, vamos dizer, a licença médica ou qualquer outro tipo de licença. Ou eles podem também te enviar para aquela cidade que esteja precisando. Então, eles podem falar assim, olha, você vai lá para Águas Lindas, por exemplo. Então, você vai ficar lá em Águas Lindas, durante o tempo que você é substituto. Só que em Goiás, você fica substituto por opção. Se você quiser falar assim, não, eu quero ficar substituto só em Goiânia, você fica. Só que você não faz carreira, você fica aqui em Goiânia como juiz substituto. Mas também você não tem aquela questão da inamovibilidade ainda. Por quê? Porque eu sou juíza substituta. Aí, quando eu vou para a comarca inicial, aí nós temos as comarcas menores, que a gente chama aqui de comarcas iniciais. Aí, você vai ser titular. Aí, o tribunal não pode mais te tirar daquela cidade, correto? Aí, se você decide pela promoção, por promover, por fazer a carreira, quando eu falo fazer carreira, é um dia pensar em ser desembargador, né? De chegar realmente no tribunal. Aí, o magistrado, ele vai para as comarcas que a gente chama de intermediárias, que são a grande maioria no estado de Goiás. A gente tem cerca de 285 unidades intermediárias. E aí, posteriormente, você chega em Goiânia. Para chegar em Goiânia como juiz definitivo, é demorada a carreira. A gente estima aí pelo menos uns 15 anos. Por exemplo, eu estou com 11 anos quase de magistratura em Goiás e eu ainda não cheguei na capital, em Goiânia. Vou demorar mais um pouco a chegar. Mas foi uma opção que eu fiz. Por quê? Porque eu pretendo conseguir fazer a minha carreira, ser desembargadora um dia. Então, eu decidi por ir para o interior. Levei filho, fui grávida, levei berço para o fórum, fiquei viajando, ia e voltava. Aquela confusão. Mas eu tenho colegas magistradas, por exemplo, que fizeram uma opção diferente. Elas foram aprovadas em concurso aqui. Inclusive, algumas que foram até minhas alunas lá atrás, é que estou aqui pensando, agora são minhas amigas, olha que legal. E elas decidiram por não ir para o interior, por conta de filho, marido. E elas decidiram continuar como juízes substitutas e esperar surgir o que a gente chama de comarca inicial próximo de Goiânia, comarcas que são polos, na verdade, 20 quilômetros, 30 quilômetros de Goiânia. Porque aí demora um pouco mais surgirem essas vagas e elas, surgindo, elas foram titularizar. Só que agora elas vão demorar muito a chegar numa intermediária. Dificilmente elas farão uma carreira, mas foi uma escolha. Elas resolveram não ir para o interior, mas continuam sendo magistradas do mesmo jeito. Então, tem muita gente que tem essa preocupação de vir e falar assim, nossa, eu vou ter que ir para o interior, eu vou ter que sofrer. Não, não é assim, não necessariamente você vai, você escolhe se você quer fazer sua carreira ou não. Patrícia, então, para fazer essas movimentações, receber essas promoções, tem um acréscimo no salário também? Sim, de 5%. Então, o juiz, ele entra como substituto, eu não sei quanto que está hoje o subsídio do substituto em Goiás, tá? E aí, a cada vez que ele vai, por exemplo, foi para iniciar, ele vai receber 5% a mais, intermediário é mais 5%, quando chega em Goiânia é mais 5%, foi para o tribunal é mais 5%. E quais são as diferenças no trabalho do juiz substituto para o titular, por exemplo? A questão é assim, é que quando você é substituto, como eu te falei, você fica sendo designado pela administração, de acordo com a conveniência e necessidade deles. Quando você é titular, o tribunal, você tem aquela prerrogativa da inamovibilidade que está na Constituição, então ele está ali fixo no gabinete, ele vai ter a equipe dele, ele vai formar os assistentes, né? E o tribunal não pode ficar, pegar você e falar assim, olha, não, você não vai ficar mais nessa vara de infância, por exemplo, em Anápolis. Você agora vai para perto de Brasília, lá, para Aguas-Limas. O tribunal não tem esse direito, entendeu? Mas quando você é substituto, não, ele pode fazer isso. Então você pode hoje estar em Goiânia e amanhã acordar com um decreto para uma comarca de 500 quilômetros de distância, isso pode acontecer. E para esse próximo concurso, quais são as cidades que necessitam de mais juízes, que você acredita que o pessoal vá, os aprovados, os nomeados, né? São mais de 110 unidades desprovidas em Goiás hoje. São muitas unidades, seria, assim, impossível de falar todas. Quase todos os magistrados do Estado de Goiás estão acumulando alguma unidade judiciária. A questão é, pensando um pouquinho no direito administrativo, né? Vamos falar um pouco em direito administrativo aqui. A gente sabe que para existir um cargo público, a gente precisa ter uma lei. Cada cargo público eu tenho, né? Um servidor ou um agente e eu tenho que ter uma lei, né? Então não existe a possibilidade, por exemplo, eu, Patrícia, estar ocupando dois cargos públicos, né? Concorda? Dois, assim, duas... Eu exerci dois cargos, não existe a possibilidade. E foi até por esse motivo que a publicação do edital que estava prevista para a semana passada foi suspensa. Que aí a gente já vai até abordar, que é um assunto, assim, que o pessoal tem perguntado muito, né? O que que acontece? A administração, quando ela foi fazer a publicação do edital, ela percebeu, houve uma movimentação na carreira em 2018, onde Goiás contava com cerca de 50 cargos de juiz substituto. Só que o presidente da época, acho que foi em 2018, sim, resolveu transformar alguns desses cargos em outros cargos que a gente chama aqui de turma recursal, que são juízes ocupando cargos de turma recursal de juizado especial. Quando... Aí aconteceu isso lá atrás. E aí não houve uma adequação, vamos dizer assim, financeira, que seria... Porque a gente precisaria ter o impacto, até porque a gente falou aí dos 5%, dos 5%. E aí a gente... O tribunal não conseguiu ter concretamente um dado financeiro, não houve assim... Não... Os projetos de lei não caminharam de forma conjunta, tal qual deveria. De forma que a gente... O tribunal não tem noção ainda de quanto que poderia gastar com o cargo de juiz substituto. Por quê? Porque muitos desses cargos viraram cargos de juiz na intermediária, como eu contei, na inicial. Lembra que eu falei que aqui em Goiás a carreira começa juiz de inicial, depois você é juiz na intermediária, mas você entra como juiz substituto. E aí o tribunal está encaminhando com muita urgência esse projeto legislativo para a Assembleia aqui, para regularizar isso, para não ter nenhum tipo de problema do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal. O que significa isso, Patrícia? O que vai impactar para mim, concurseiro? Absolutamente nada. Porém, a gente tinha uma expectativa de que o edital viesse com uma previsão de pelo menos 40 vagas. Porém, diante desse cenário, o edital não vai vir com 40 vagas, ele vai vir com menos. Quantas? Acredito que entre 15 e 20 vagas. Patrícia, mas vão prover só 15 e 20 vagas? Não, a ideia e a orientação é claro que se as pessoas forem capacitadas, porque em todos os concursos em Goiás sobram-se vagas, nunca foram preenchidas. Então o edital vem com 40, mas nunca preenche as vagas. Aí qual que é a ideia? Supondo que a gente tenha aí 70 magistrados aprovados. Esses magistrados vão ficar no cadastro de reserva. O presidente vai, pretende imediatamente convocar aqueles primeiros que vão ser que passaram, supondo 15, 20, eu não sei quantas vagas que vão vir ainda no edital, mas eu sei que vão ser menos do que a gente pensava. Automaticamente, ele já pretende publicar os editais de promoção para que esses juízes substitutos já vão titularizar na inicial, porque a gente lembra da historinha do que um juiz, um cargo. Só que os cargos, eles não estão vagos só no substituto, eles estão vagos nas comarcas iniciais, nas comarcas intermediárias. Então é uma escadinha. Eles vão subir muito rápido. Exatamente, eles vão subir muito rápido. Então o presidente tem que dar posse para um aqui, puxar ele para cá para liberar mais um, e aí eu chamo mais um. Aí eu chamo e vou chamando, entendeu? Então o pessoal vai ter que ir subindo, subindo, e você vai trazendo os aprovados para poder suprir a necessidade, porque se continuar dessa forma, a gente não pode esquecer que os magistrados estão aposentando, que os magistrados saem de licença médica, as vagas, elas não param de aumentar, né? Assim, desculpa, de surgirem, e a demanda não para de aumentar. É uma cobrança muito grande aqui, como um todo, da sociedade, do jurisdicionado, da OAB, da ASMEGO, para que o concurso seja realizado com a maior brevidade possível. Só que aconteceu esse contratempo que já está sendo resolvido. Então o edital já estava pronto, né? Sim, não, a banca do concurso já está formada. Aconteceu que, quando foi para a questão financeira, do impacto financeiro, descobriram esse pequeno problema do ano de 2018, o qual já está sendo sanado aí. A gente acredita que, no máximo, em dois meses, essa lei já seja sancionada e imediatamente pretende já publicar o edital. Em dois meses a gente está vindo com uma projeção bem negativa. A gente pretende que seja até mais rápido que isso. Sim, eu estou vendo muito concurseiro falar que está muito enrolado o Goiás, mas então você acha que esse semestre você acredita que sai? Eu acredito que sim. Era para ter saído semana passada. Eu fui convocada para uma reunião de última hora que o presidente designou com órgão especial para explicar o problema. Não só eu, como todos os desembargadores, a gente frisou, né? O presidente está cobrando, no discurso de posse dele, ele falou muito sobre isso. E a vontade é que o concurso... E tem outra coisa. Os concursos em Goiás, eles vêm de uma história muito demorada, entre uma fase e outra, demorava-se demais. O meu concurso, ele durou mais de ano. A ideia do presidente, ele está pedindo isso para a presidente da comissão, desembargadora Beatriz, aqui, para que o concurso seja realizado num prazo muito exíguo. Assim, a gente está falando aí de pelo menos seis, sete meses, no máximo, entre a primeira fase até a prova oral. Claro que a gente sabe que concurso público é algo muito incerto, eu sempre falo isso para os meus alunos, que a gente sabe que até a posse ninguém tem segurança de nada, porque é claro que pode vir um mandato de segurança, né? Pode vir uma suspensão, pode anular lá na prova de sentença. Infelizmente, a gente está sujeito a isso. Mas, em princípio, se tudo for transcorrer do jeito que a gente espera, dentro da legalidade que deve existir, enfim, da regularidade que a gente tenta manter em tudo, eu tenho certeza que em seis, sete meses, os colegas aí já vão tomar posse. A primeira fase, ela estava prevista para acontecer em agosto já, tá? E aí, até cogitou-se a possibilidade de talvez tentar manter essa data em agosto, mas a FCC pede um prazo para a questão da impugnação do edital. Então, não daria tempo, né? Porque nós estamos agora já em maio. Aí, exemplo, se o edital sai em julho, né? Daqui a dois meses, que a gente está estimando pelo menos dois meses para ter essa aprovação legislativa lá que eu expliquei, da transformação dos cargos. Isso acontecendo em dois meses, a gente já estaria em julho. E aí, já não teria aquele tempo, né? Entre publicar o edital, entre prazo para impugnação para manter a prova em agosto. O que que eu, Patrícia, penso, né? Mas isso não é uma informação oficial, por óbvio. É que, fazendo uma projeção, eu penso que se demorarem dois meses, atrasar dois meses a mais nessa publicação, então, se a prova estava prevista para o final de agosto, nós estaríamos falando aí de uma prova para o final de outubro, não é mesmo? Então, assim, eu jogaria aí mais dois meses para frente. Mas, assim, uma coisa eu tenho certeza que a prova vai acontecer esse ano. Isso eu tenho certeza. E o pessoal que ficar em cadastro reserva pode ter esperança, né? Não, gente, são mais de 100 vagas. Eu falo para todo mundo que, se você quer ser juiz em Goiás, é uma excelente oportunidade de se dedicar, né? Porque a demanda aqui está muito alta. Existem muitas vagas. Agora, claro que, num concurso de maestratura, o seu concorrente é você mesmo, né? Porque as pessoas estudam para a prova, né? E eu falo que a gente tem que estudar é para a função, é para exercer o cargo. Então, não adianta eu ficar morrendo de estudar, pensando que eu vou fazer uma primeira fase, e depois, se eu não tiver um conteúdo para a segunda, a gente tem que fazer um estudo completo, um estudo de qualidade, para você ter a maturidade jurídica de enfrentar a prova. Você não está enfrentando ninguém, né? Você está enfrentando a prova. E aí, se você demonstrar aquele conhecimento, com certeza, né? Você vai ser aprovado e vai ser chamado, sim, para assumir esse cargo aqui. Eu vou falar para vocês, hein? Maestratura de Goiás. Um dos motivos que eu vim parar na associação foi porque, assim, né? Eu fui juíza no Paraná, a maestratura lá no Paraná, muito boa, e eu até ficava assim, nossa, gente, financeiramente falando, tá? E aí, eu, gente, como é que eu fui sair da maestratura lá, aqui em Goiás, ruim demais, tal? E aí, eu comecei a ficar assim, porque, claro que a gente não pode, jamais sabendo que 60 milhões dos brasileiros estão vivendo com 600 reais, a gente não pode nunca reclamar de um salário no serviço público, né? Seria injusto, seria inglório a gente fazer isso. Mas a gente sabe que a carreira na maestratura, ela exige da gente não só essa dedicação pré-concurso, porque você tem que ter disponibilidade de tempo, você tem que ter também disponibilidade financeira, estudar para concurso público é difícil, eu tive que fazer empréstimo, eu tive que fazer empréstimo bancário para eu poder conseguir estudar, para eu poder conseguir fazer inscrição, que inscrição também é cara, para eu conseguir viajar. Então, assim, nós sabemos as dificuldades que cada um enfrenta, isso pré-concurso. E quando você é aprovado, você sabe que você passa a abdicar mais ainda da sua vida privada, da sua vida econômica. O juiz, né, Jéssica, todo mundo sabe, ele não pode se dedicar a nenhum outro tipo de atividade que não seja dar aula. Então, você não pode fazer mais nada a não ser dar aula. Então, quando você pensa do ponto de vista financeiro, você precisa também ter uma remuneração contigna, e principalmente em relação à Constituição Federal, da gente ser o teto também, eu vou puxar a sardinha para o meu lado um pouquinho, mas a magistratura, na Constituição, ela é o teto do serviço público, mas hoje isso não acontece, né? Tem sete anos aí sem reajuste, o subsídio, sete anos já sem reajuste. E a gente sabe a inflação, então o poder aquisitivo do magistrado, ele caiu sensivelmente nos últimos, últimos anos, né? Então, a gente não pode esquecer que a inflação, o combustível que você vai viajar, você que vai arcar com aquilo, o aluguel, enfim, exatamente. E aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque eu tenho dois filhos, meu marido é profissional liberal, e eu, gente do céu, vou começar a estudar aí para concurso de cartório, porque concurso de cartório tem muito maior rentabilidade, mas aí fiquei um mês estudando, e falei, meu Deus do céu, como é que eu vou ficar sem julgar? Eu gosto mais de julgar, a gente precisa melhorar. E aí foi onde eu vim parar aqui na Asnego, com o presidente, e graças a Deus a gente conseguiu avançar muito, sabe, aqui em Goiás, e hoje eu posso afirmar que a maestratura do Estado de Goiás hoje, ela realmente conseguiu a simetria aí com outras carreiras jurídicas, com a maestratura de outros estados. Então, a gente está muito feliz, assim, com esse grande avanço, então qualquer um que vir para o Estado de Goiás não vai se arrepender, viu? Vão gostar bastante. Inclusive, eu queria te perguntar, como que se conquista um cargo como o seu, de presidente da associação, como que funcionam os trâmites? É um cargo político, né? Então, eu tenho que ser eleita por todos os magistrados e desembargadores da ativa e inativos. Então, é voto mesmo. Tem a disputa e as brigas, enfim, é do mesmo jeito que eu falo. E, graças a Deus, eu fui eleita com mais de 30% de diferença da minha colega que havia se candidatado também. Foram duas mulheres que se enfrentaram aí. E, Patrícia, você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher na carreira? Eu acho que essa pergunta é bem recorrente, né? Mas é interessante. Assim, eu nunca sofri preconceito, né? O que eu percebo, eu falo sempre que eu não vou, eu nunca, ninguém nunca vai ouvir de mim eu falar assim que eu me sinto parte de uma minoria, porque eu falo que eu não me sinto. Nunca falei assim, ah, porque eu sou mulher, vai ser mais difícil, porque eu sou mulher, talvez eu não consiga isso. Nunca pensei, nunca deixei isso me abalar, sabe? Eu nunca olhei pra mim como um sexo frágil ou como uma minoria. Mas a gente sabe que, pra nós, mulheres, exige-se mais do ponto de vista o quê? Por exemplo, eu sou mãe, meu marido, ele, assim, ele é ótimo, mas ele não quer nem saber se meu filho tá lá doente, eu tenho que trabalhar do mesmo jeito, mas eu tenho que me virar, né? Pra poder cuidar, levar no médico, porque ele vai trabalhar. E, assim, o filho não tá lá, né? Infelizmente, na minha casa, pelo menos, é assim. Tem as questões domésticas, né? Da casa. Então, pra nós, mulheres, a gente sabe dessa dificuldade em termos de acumular mais coisas, né? Eu brinco que aqui nas Megas, por exemplo, né? Eu falo, gente, pra mulher até presidiar as Megas é mais difícil. Por quê? Tem um monte de reuniões, né? Com os ministros, com os políticos, né? Com o governador o tempo inteiro. Eu falo, homem, vai lá, tomou banho e tá pronto, né? A gente não tem que fazer um escova, um cabelo, né? Passar um batom, fazer a unha. Isso demanda tempo, porque aí você tem que conseguir se arrumar pra trabalhar também, né? Então, eu falo que são essas dificuldades, mas eu nunca deixei ninguém me oprimir, sabe? Eu sempre me impus muito, continuo me impondo. E eu acho que são dessas pequenas ações de mulheres que se arriscam, como eu me arrisquei ao assumir um cargo, como eu disse, 52 anos aí de maestrato de existência, uma associação que nunca foi presidida por uma mulher. Teve um determinado desembargador que, quando eu fui falar pra ele que eu ia ser candidata, né? Eu falei assim, desembargador, tudo bem, eu vou me candidatar nas megas. Ele olhou pra mim e falou assim, você vai se candidatar o quê? A diretora social? Aí eu falei assim, não, eu vou me candidatar à presidência. Por quê? Porque, às vezes, tem pessoas que pensam que nós, mulheres, só servimos pra ocupar cargos de organizar festa, né? De arrecadar campanhas, eu brinco assim, de arrecadar gelatina, de arrecadar coisas assim. Eles acham... Tem gente que pensa assim, infelizmente. Eu falei, não, eu tô presidência mesmo. E tô aqui, fui eleita, graças a Deus. E tenho feito a minha parte. E é isso que eu acho que faz a diferença. Por quê? Porque quando eu sair, as pessoas vão ter... Eu vou ter deixado uma história, concorda? Eu sempre falo isso, Jéssica. Eu falo assim, que história que você quer deixar, né? Que história que você quer deixar. Eu falo que o caminho, por exemplo, do concurso público não é o único caminho pra gente ser feliz. Você pode muito bem escolher ser um excelente professor universitário, mas você tem que pensar qual história você quer deixar. Então, eu falo, se grandes mulheres passam, dão um exemplo e mostram que a gente é igual, que a gente consegue, né? E eu falo que, às vezes, até melhor, porque a gente consegue pensar em um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente vai avançando aí, vai vencendo as diferenças, que ainda a gente tá bem longe, né? É só olhar os ministros, né? Quantas mulheres existem no Supremo, no STJ, no Tribunal de Justiça? Ainda bem que tem mulheres que têm coragem, né? Vão pra cima e dão força aí pra outras. É, temos que ir pra cima. Eu gostaria de voltar ali naquela pergunta, na questão sobre a reestruturação legislativa. Quais são os benefícios pros servidores que vão entrar? Não, isso daí é só, isso que vai acontecer é apenas uma questão formal. É um problema interno do tribunal, enfim, é uma questão formal que precisa ser readequada. Como eu disse, alguns desses cargos de substitutos, eles precisam passar para as comarcas intermediárias, estão só porque já existem essas unidades, estão só por isso. Não vai ter reflexo positivo ou negativo, nada. Porque, como eu disse, o que vai acontecer é que a gente tinha uma previsão aí de vir uma edital com 40 vagas, né? Não vai vir, vai vir com menos, mas isso não significa que não existam, porque, como eu expliquei, são mais de 100 vagas, só que a maioria dessas vagas estão na intermediária. Eu não posso publicar uma edital pra juiz intermediária, né? Não posso. Eu só posso publicar uma edital pra juiz substituto. Aí eles vão sendo chamados, vão titularizando e outros virão. E, Patrícia, você acredita que esse concurso pra analista vai vir primeiro do que pra magistrado? Então, o concurso de analista, ele urge porque nós tivemos várias aposentadorias de servidores aqui. O presidente ontem, inclusive, teve que realocar de forma emergencial 65 servidores que estavam no segundo grau, que estavam no tribunal, para a comarca de Goiânia, senão a comarca poderia entrar em colapso. Então, sabe, tá muito urgente. Eu não consigo te dizer exatamente se vai ser antes, porque eu acredito que tudo vai caminhar muito junto. E como o presidente está, vamos dizer, empenhado pra resolver essa questão legislativa logo também do concurso da magistratura, pode ser que os dois editais sejam publicados, assim, na mesma semana, no mesmo dia, isso pode acontecer. Eu sei que a necessidade é muito premente, assim, é pra agora, né? E, inclusive, eu acredito que o concurso de analista, após se ainda aconteça esse ano, né? Vai ser muito rápido. E vocês estão em regime de home office? A maioria dos servidores? Sim, por enquanto, por conta da pandemia, o presidente estendeu o decreto aqui, a gente continua. Eu acredito que até o dia 14, pelo menos, continue. Provavelmente, como a situação que melhorou, deve retornar de forma gradual. Mas o home office aqui, ele já se tornou uma regra. Para os analistas, os servidores, isso já é uma regra. Eu participei da discussão da minuta, olha, mas tanta coisa, Jéssica, eu não consigo, assim, afirmar com propriedade o percentual. Mas eu acho que são 30% em home office, uma coisa assim. O home office, ele foi uma grata surpresa. A produtividade, ela aumentou sensivelmente. Claro que a gente tem determinados tipos de funções que exigem o presencial e, por isso, ainda está suspenso. Por exemplo, júris. Não tem como você fazer júri de forma virtual. Então, os júris não estão acontecendo. Isso é muito ruim, né? Dá uma sensação de impunidade, né? Então, não é necessário voltar, retornar. Mas outras varas, né, que, enfim, é tudo muito online, está indo muito melhor do que no presencial. Patrícia, eu tenho duas dúvidas ainda sobre esse concurso de analista que eu acho que você pode nos responder aqui. Sobre as especialidades, tem muita gente com dúvida. Ainda não foi especificado, né, as especialidades que serão exigidas. Mas o que você acha que tem mais necessidade? Quais áreas? Seria tecnologia, direito? O que você... Ah, com certeza direito, com certeza. Com certeza o que deve vir mais é na área jurídica, por conta, como eu falei, eles querem, assim, gente para trabalhar nos cartórios cumprindo as decisões judiciais, né? Então, a gente tem aí... Eu vou... Ah, sentenciei? Tem que cumprir, né? Tem que expedir mandado, tem que expedir alvará. Então, a gente precisa de pessoas em relação a isso, para movimentar os processos, principalmente. Então, o pessoal com especialização aí, né, no direito pode ficar já animado. Muito animado, muito animado, porque são muitas vagas. Porque como a gente está com a questão do plano Mansueto, né, que impede a criação de qualquer tipo de vaga, né, até dezembro de 2022. Você não pode criar nenhuma vaga. Então, o que o presidente tem que fazer? Ele tem que... Ele só pode substituir. Então, eles estão fazendo um levantamento de quantos eu tenho vago por conta de morte, por conta de aposentadoria, para poder realmente vir com o edital. Eles não podem criar, infelizmente. Hoje, por conta do plano Mansueto, você não pode criar um cargo de juiz. Você não pode criar um cargo de analista. A gente está muito engessado. Mas, em Goiás, como tem muito tempo que não realiza concurso, a gente está com inúmeras vagas aí em tudo, né, cartório, analista, juiz. E o presidente aqui é muito dinâmico, ele é jovem, então ele quer fazer acontecer, ele quer dar posse, ele quer que o concurso... Tudo aqui é muito rápido. Então, os colegas podem ficar tranquilos. Os meus futuros colegas, os servidores, enfim. E para o concurso de analista, ainda não foi definida a banca, né? Não, porque a gente teve a reunião, que eu te falei, a convocação, foi semana passada, na quarta-feira, né? Foi na quarta-feira. Que foi autorizado. Que aí o presidente lá, na hora, já colocou para a presidente da comissão, ó, desembargadora, já vamos acelerar aí o concurso de analista, porque já que o de juiz a gente vai ter que agora resolver esse probleminha aí, então já vamos resolver o de analista e tudo, porque ele é muito assim, já é tudo para agora. Então, a intenção é que os dois saiam juntos? É só o prazo, o de analista é só a questão mesmo, que eles estão resolvendo aí da comissão, essas questões aí burocráticas que tem da licitação, do processo licitatório, né? Que eu acho que é dispensa, né? Que eles fazem. Patrícia, então, para a gente ir finalizando, eu queria que você contasse algum caso que te marcou na sua profissão, qual foi o momento mais especial, conta para a gente, até para motivar o pessoal que está nos assistindo. Nossa, são tantos casos, Jéssica, é que eu nem consigo, assim, precisar um, né? Já foram várias vezes que eu já saí do fórum, assim, emocionada, seja por poder resolver o conflito, né? Quando você pega aí, já julguei ações, assim, que as pessoas estão esperando há 15 anos, litigando, brigando, né? Família, pai, filho, irmãos, e quando você consegue dar uma resposta, ou mesmo, principalmente, conseguir fazer um acordo ali, você percebe aquela sensação, assim, de dever cumprido, né? Então, eu teria muitos casos que eu falo. Para você ter uma noção, um juiz, né? Ele profere, em média, pelo menos, 100 sentenças por mês. Multiplica isso pelo ano, multiplica isso por problemas, multiplica isso por pessoas. Então, né, muita coisa, você vê muitas situações tristes. Mas, claro, eu fiquei dois anos e meio atuando como juíza na infância, no entorno de Brasília, uma região muito carente, uma região muito pobre, do ponto de vista social. Aquilo ali mexia muito comigo, porque você ver crianças sendo abusadas, né? Sendo abandonadas pelos próprios pais, e visitar aquelas crianças no abrigo, aqueles irmãos, e ver que eles só precisam de um carinho, né? Não querem nada, eles querem só um carinho. Só querem conversar, só querem um abraço. Então, foi um momento da minha carreira, assim, que me emocionou bastante, por poder, muitas vezes, colocar num abrigo, encaminhar para uma adoção. Era um momento, assim, na minha carreira, que realmente foi diferente, sabe? Foi diferente mesmo. Essa é uma das vantagens da carreira pública, você poder ajudar o próximo a te dar essa oportunidade. Exatamente. Você tem um papel... O juiz, ele não é só um julgador, né? Ele tem um papel social muito grande. Quando você visita uma escola para dar uma palestra, para contar um pouquinho a história da sua vida, para falar que você também passou por dificuldades, enfim, porque as pessoas acham que você, para passar no concurso, você tem que vir de uma família rica, né? Que seu pai tem que ser alguma coisa, sua mãe também. E não é. Então, quando você vem e compartilha isso com aquelas crianças, com aquelas pessoas, eu fico muito feliz. Tipo, os meus pais, por exemplo, eles não têm nem o primeiro grau, né? E conseguiram aí, me permitiram, né? Me incentivaram sempre a estudar e a chegar aqui. Então, eu acho que a gente tem que compartilhar para que todo mundo saiba que o estudo é sempre o melhor caminho, que é uma questão de tempo para você ser aprovado. E, claro, fazer de forma profissional, né, Jéssica? Porque a maioria das pessoas não fazem de forma profissional, né? Querem passar no concurso, com a benção de Deus, né? Porque eu preciso, porque eu sou pobre, porque eu estou triste, né? Isso não vai acontecer. Você tem que sacrificar, né? Tem muita disciplina, abrir mão de algumas coisas. Só que é temporário, né? Depois vai acabar, depois vai passar, depois que você for aprovada, aí vocês vão decidir aí o que vão fazer. Que nem eu, demorei 10 anos para tomar a decisão de começar o mestrado. Agora que eu me senti falta de estudar, de tudo, de me dedicar realmente a algo acadêmico, e, então, aí depois você vai curtir um pouquinho, viajar, né? Constituir a família, ou se dedicar àquela família que é constituída, aos amigos, e depois você vai poder realmente... Quem pega o hábito de estudar gosta, né? E volta. Então, o que mudou na sua vida de antes para a magistrada agora? É, como eu disse, assim, principalmente do ponto de vista daquela ansiedade, aquela sensação de impotência, de insegurança que todo mundo que estuda para concurso tem, né? Aquele medo de não ser aprovado, do fracasso, ele existe sempre, né? Você tem o medo do fracasso, você sente a realização. E também, claro, né? Eu não posso... É inegável do ponto de vista econômico, também mudou muito. Eu que vinha de uma família, pude ajudar minha mãe, né? Pude proporcionar coisas para ela que eu queria muito. E principalmente para mim. Hoje eu consigo dar uma estrutura para os meus filhos, uma segurança, né? Pude viajar. Eu demorei muito a começar a viajar e hoje eu amo fazer isso. E graças a Deus, a estabilidade do cargo me permite. É uma transformação, né? Você poder trabalhar com o que você gosta, você poder ajudar, né? E ainda por cima, você colher os frutos da sua dedicação. Então, não me arrependo de nada do que eu fiz, cada choro. Tive muitas reprovações, falei só das aprovações, mas já reprovei até em prova oral de concurso de magistratura, reprovei em prova oral em Minas Gerais. O examinador falou que eu era muito nova para ser juíza, eu estava com 24 anos. Não sei se foi esse o motivo ou não, mas eu sei que eu reprovei por meio ponto e uma única matéria. E isso, hora nenhuma, me desestimulou. Reprovei em primeira fase, reprovei em segundas, enfim, o importante é seguir que uma hora dá certo. Patrícia, então, para a gente finalizar, que mensagem que você gostaria de deixar para os concurseiros que estão aí se preparando, ansiosos por esse concurso? Olha, eu desejo para vocês muita calma, tá? Eu desejo que vocês mantenham o foco acima de tudo, que estudem, principalmente, de forma organizada, tendo método, mas, principalmente, que se motivem de forma interna e de forma externa, né? Essa motivação, ela tem que vir interna a nós, mas ela também tem que ser externa. Então, pensem realmente por que que vocês querem ser magistrados ou que seja analista, enfim, o que que te faz querer passar nesse concurso? Pense nisso todos os dias, não se preocupem com amanhã, não deixem aquelas pessoas que ficam, ah, não vai ter concurso por conta da pandemia, enfim, não deixem, né? Ninguém te prejudicar, te tirar realmente ali do seu foco, do seu centro, porque vai valer a pena, vocês vão colher os frutos e a gente vai ter aí logo esse concurso, sim, podem ficar tranquilos. É isso aí. Muito obrigada, viu, Patrícia? Obrigada por ter motivado. De nada. O que precisar, estou à disposição e boa sorte a todos. Boa sorte não, né? Que eu falo que sorte é importante, né? Mas nada melhor do que uma boa teoria. Então, bons estudos. É isso aí. Boa sorte, bons estudos para todos. Patrícia, meus parabéns pela sua carreira, maravilhosa, por representar aí nós as mulheres. Obrigada, Jéssica, parabéns para você também. Fiquei feliz de saber que você é goiana. Então, a gente vai ficando por aqui. Para mais notícias sobre o concurso, é só entrar no site do Estratégia Concursos. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir esse vídeo, deixe aqui embaixo seus comentários, que eu peço para a Patrícia responder, a gente olha tudo e até uma próxima entrevista. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!